E o Ministério da Saúde anunciou ações de apoio para o enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. Entre as iniciativas, abertura de novos leitos de UTI, além do envio de medicamentos, insumos e equipamentos para o Estado. Em visita a Manaus, o Ministro da Saúde detalhou as ações de apoio para o combate à Covid-19 no Estado. Eduardo Pazuello disse que o objetivo é reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde e incentivar o tratamento precoce. O exame laboratorial, o exame de imagem, o teste, ele é complemento do diagnóstico. Até porque a medicação, ela pode e deve começar antes desses exames complementares. E para dar mais agilidade no diagnóstico, o Ministério da Saúde vai testar em Manaus um aplicativo de celular que será utilizado pelos médicos. A pasta também anunciou o recrutamento de 500 profissionais de saúde para atuar no Estado, além da abertura de novos leitos de UTI e o envio de mais equipamentos, insumos e remédios. O ministro confirmou que a imunização contra a Covid pode começar já em 20 de janeiro e que a vacina vai chegar a todos os estados e municípios. Ele relatou dificuldades na compra de doses importadas em maiores quantidades. Até agora, o governo federal já tem 354 milhões de doses garantidas. Ou nós produzimos as nossas vacinas ou nós não vamos vacinar o povo brasileiro. Em qualquer caso, como uma pandemia, você não compra mais nada do exterior. Nada. A gente vive com a nossa capacidade dentro do Brasil. Ou nós fabricamos no Brasil ou nós vamos ter muita dificuldade de vacinar em massa o povo.